Olha só, quem está no... O Rastito! Aí, o cara sai do brioco, mano! Eero bem-vindos e sovazito. Hoje tem leis, gente, mano! Caralho, isso é impossível agora. Vai queimar o meu cu, mano. Queimar teu cu é quem... Vai queimar o motherfucker. Mano, eu quero agradecer a todos que acharam a banda do CISKILL aí. Sério? Acharam, é. Tá zoando. Acharam a banda do CISKILL, mano. Acharam a banda do motherfucker. Acharam o cara? Acharam o cara, velho. O cara não se esconde, mano. Eita! Como é que fala o nome, então? É CISKILL mesmo. CISKILL mesmo? CISKILL mesmo. Acharam o motherfucker. Fuck the fuck, mano. Olha os caras. Eu não vi os comentários desse vídeo. Eu acho que eu estava culpado. Acho que o Canela estava aqui quando esse vídeo lançou. Então a gente estava gravando o gameplay do Canela e eu não vi o YouTube direito. Mas a gente postou aquele vídeo lá, o episódio 6? Acho que era. Não sei qual episódio que é. Aí eu coloquei aquele cara no thumbnail e coloquei o link do vídeo na descrição pra galera entender o menu. Dá pra colocar o vídeo dele no próprio vídeo nosso, mas ia ser um trampo à toa. Então eu coloquei na descrição mesmo e dá pra galera ver. E assistiu o Manny full, inteiro. O jeito que é pra ser assistido. O Manny é assim. E daram risadas do motherfucker. Nossa, encasquetar junto com a gente. Ô. Aí acharam mesmo o CISKILL. Acharam. Caralho. Eu não sabia. Galera é foda, mano. E existe ainda a New Band. Ô. Caralho, já morrei, Fred. Porra. Ô, aí, ó. Mano, acabou a munição, eu fiquei com a 12 ali. A 12. Aí, ó. Tinha uma lanterna pra você pegar. Nossa, melhor. Reto ali, não tem coisa? Naquelas caixinhas ali? Talvez. É colete, acho que não precisa, mas... O microfone mais perto de mim, porque eu tô ficando com dor nas costas. Vou usar esse cobertor que tá aqui. Mano, na real, como é que funcionam esses lasers, velho? Não era pro laser cortar a minha corda? Um laser não me machuca? Eu acho que é um laser que só esquenta um pouquinho. É, então, mas eles ficam passando na minha corda o tempo todo. E essa corda é gigantesca pra ele estar lá embaixo. Essa corda é muito forte. É verdade. É gigantesca pra ele estar lá embaixo, ainda por sempre, porque o laser fica passando sem parar na corda. É. Não era pro genismo, eu falava... Isso é impossível isso aí. Você não tem nada mais forte pra quebrar isso? Ah... Não. Não. Não, deve ser atirar naquilo lá embaixo, aqui, ó. Lá embaixo? Como é que eu usava? É uma caixa, mano. Ah, quebra ela que tem, acho, munição dentro. Sério? Acho que sim. Oh, fuck. Motherfucker. Mas é que acho que talvez você deixa... Acho que tem que deixar essas armas aí, eu não sei. Tem que deixar? Tem pouca. Então, eu não sei, hein. Oh! Tem uma bazuca aí, saca? Eu acho que depois vai vir um avião e ficar atirando em você, lembra? Ah, mas eu já vou tacar a bazuca. Tá bom. Boa! Boa, Fresh. Toca a bazuca, motherfucker. Gostei, Frush, gostei. Agora não tem mais arma pra tirar nos brodes. É... Look at you, Daniel. Ah, você tem a... Toca? A aranha, tem um buraquinho de aranha ali embaixo, ó. Tem buraquinho de aranha ali embaixo? Embaixo desse negócio redondo aí. Uh! Você tem aranha ainda? Não faço ideia. Ah, eu tenho oito! Pá, porra! Se esconde em algum lugar e usa ela aí. Ah, não. É você mesmo! Eu não sei. Não se esqueça de alguém que joga ainda não, velho. Oh! Tem que matar esses lix aqui. Motherfucker! Tem muito brother. Onde que tá o buraco? Vai, fica aí, ó. Escondido em algum lugar aí. Seus aranhas... Ali, do lado, Fresh. Não, mas seus aranhas vêm atrás de mim, será? Eu acho que não. Mas é bom você não ficar na frente deles. Tá, vou ficar aqui então. Tá, onde que tá o negócio? Atrás de você. Atrás de mim? Ah. Close na bunda. Close na bunda, é mais pistão. Aí, ó. Nesse lugar verde. Isso aqui? Yeah. O que tem aqui? Aí, ó. Tem todo um lugar pra você entrar. Um lugar meio... Puta merda! Ah, não... Ela pula? Pior que eu acho que... Joga a outra e vê o que acontece. Pior que eu acho que não. Não, aperta o ar que ela exploda, hein. Oh, fuck. É, detonate. Eu acho que não pula, não. Se o James Bond não... Ah, fuck. O B cancela. O B cancela. É. Ah, mas dá pra controlar de novo. Eu acho que não pula, não. Eu co... Ah, não. O A não explode. O X explode. Ah, tá. Tem muito jogo de aranha, confundo, porque o... O Turok Revolution tinha uma aranha, lembra? E ela pulava. É. Lembra que ela ficava... Não, vou aparecer de novo, não. O do Call of Duty, acho que não pula. Passa, mano! O Call of Duty não faz quase nada. É. Pegou uma bateria. Pegou uma bateria. Aqui, isso aqui. Pra mim explodir isso aqui. Ou eu só ver se eu pegar a bateria. É. Só bateria, caralho, mano. O Call of Duty pra mim. Não, mas passa no lugar que você quebrou o negócio. Ó, o ventiladorzinho. Eu quebrei o ventilador? Você quebrou o ventiladorzinho. Vai, põe outra aranha lá. You fucking asshole. Oh, fuck. Põe outra aranha lá e... Que ela vai... Acho que ela vai passar pra onde o negócio que quebrou. A outra. Ah, tá. Porque você explodiu lá. Por isso que eu acho que a gente dá um monte. Aí, ó. Ah, treta. É treta. Aninhos, mano. Os comentários que eu vi nos outros vídeos era... Não, não. Tem nada aqui. Os comentários que eu vi nos outros vídeos era os caras falando da visão térmica, né? Que é uma... Que a gente chamou de Night Vision, mas é uma visão térmica. Uma madura. Aí, ó. Fuckers! Viu? They fly like shit. Foi esse esse cara que matei, né? Foi, ó. Easy, dizzy. Esse cara com um tiro de bazooka já matava os três, já. É, mas pelo menos eu... Eita, esse cara... Troca de arma. Você vai se explodir com essa porra. Mas por que eu tirei com ela? Você vai se eu tirei com a doze? Acho que você não tava com a doze na mão. Sério? Mas eu tinha uma munição de doze. Acho que acabou. Tá porra. Mas é que agora tem arma. Idiota. Aí, ó. Agora tá top. Agora eu tive essa aqui. Eu lembro a galera falando dos Night Vision e tal. Aí citaram alguns jogos que tem na TV de puta. Puta merda, Fresh. Por que você foi em cima dos caras no tiroteio? Por que você não se escondeu? Eu esqueço, mano. Você esquece esse jogo de... Eu esqueço que esse jogo é difícil. Se esconder igual... Gears of War ou... Ah, tem uma caixa de munição aí em cima. Na verdade tem duas. É, mas se eu der tiro vai... Já tem uma arma aí, ó. Oh, fuck! É, só. Ah, mas se eu der tiro eu vou gastar minha munição. Não, não gasta de pistola. Gasta de bazooka. Ah, tá. Aí, ó. Bom demais. Explodiu a zozinha que tava dentro, né? É. Não era pra explodir, ó. Na verdade. É, lá tem outro ali, ó. Oh, fuck! Você gastar um tiro vai pegar três. É isso? Aí, ó. Bom demais. Dois, na verdade. Você gastou um pra ganhar um. Oh. Agora dá pra você explodir aquelas máquinas de estridor aqui. Fica tirando você daí, ó. É, verdade. Com a pistolinha lixa, assim, você não gasta a pistolinha. E aí, lá já... Lá você já usa a... A... Aranha Mini Maker. E arrebenta a boca do balão. O negócio... Tem que levar dois tiros pra explodir, mano. Não foda-se. Sério? É. Caralho. Você quebrou da última vez com a pistolinha? Quebrei. Porra. No bazuca tem que levar dois tiros no negócio. Ó, um tiro. Quebra os dois, mano. Boa. São quatro. Tô tentando também pegar essa aqui, né? Um tirinho. Cheguei mais rápido aqui agora. Agora tá demorando pra chegar o negócio. É, agora você mata esses brother aí e pega... Perfeito. E usa... Pega 12 aqui. A aranha lá, ó. Já mata esses cara. Mas tem um brother ainda, não? Um brother solto? Acho que não. Foda-se. Vai na aranha. É só você mandar a aranha, quebrar o ventilador. É, eu não preciso pegar a bateria, né? É, não. Bateria eu vou usar a aranha. Acho que a bateria é pra você ficar invisível. É, foda-se. Quem precisa de bateria? Tem que quebrar isso. Acho que dava pra você quebrar daí, né? Dava? É, não sei. É aí embaixo que quebrou. Ah, não sei. Enfim. É isso. Você manda outro e já limpa, já... Parou, parou, parou. Continuando você. Parou. Parou. Aonde? Motherfucker. Cadê tu? Não é isso. Mas você levou dano? Eu levei, minha vida fez... Quem? Quem metralhou eu, velho? Ah, não. Vou me esconder aqui atrás, velho. Vai te catar. Quem tá andando? Não faço ideia. Não é essa? Não tem ninguém atrás das caixas aí? Caixa? Olá. Ó, tem o colete. Give it to me. Não sei de onde. What the fuck? Acabei de cair através da parede, né? Talvez. Trapaceiro. Não sei o que aconteceu. É rápido, então. Vai, 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 vai. Mostra os olhos. Sonic hashtag, too fast. Parece aquele mod do Doom que coloca um Sonic. Sim. Aí tem outro colete na porta aí, ó. Motherfucker. Ó os carinha perdidos. O cara tava preso, né? Eles se prenderam nas caixinhas. Agora é achar o idiota que me metralhou. Acho que foi eles mesmos. Acho que sei lá. Deve ter bugado o jogo, né? Acertaram de algum jeito essa porta aí, talvez. Esse cara deve ser doze. Ainda de pistola. O cara começa a correr, gritando. Sabe o que parece esse cenário aí? Parece o final do Resident Evil 5. Lembra que tinha aquele cenário, assim? Ou o Resident Evil 5 parece muito um cenário de vilão no Zezer 7, porque... É. O Resident Evil é meio aleatório. Tá, mas tem todo mundo que vem aqui agora, né? É. Ótimo, agora pega as munições deles, né? Porque, não sabe, né? Agora se ativar aquele negócio, achei ele. É. Acho que sim. Vamos cacabazuca na mão aqui. Vem em mim, mano. Que? Acho que tem outro... Ela abriu lá a porta, tá vendo? Os caras vendo? Oh, fuck! Os Manny Makers vindo ali... Oh, shit! Ele está tentando chutar meu a**. O seu a**. Boa. Ó. Ó, vou cacabaz. Parou! 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 Caralho, mano. É os caras tirando de sala, todos os cantos, véi. Ah, mano. Quando o James Bond entra no lugar e começa a fazer os Manny... Boa! Nossa. Começa a fazer os Manny Makers, é... Tira pra todo lado. Ó. Ih! Nossa. Pring! Aqui dá um cara, né? Não é uma caixa, né? É um brother. Caralho, velho. Para! Tira esse cu daí, mano! Vai ter que ir lá buscar o cara. Já consigo pegar a arma aqui? Ih! Ah, estão tirando as costas. Estão tirando a bazuca. Tem que fazer... Pring! Pring! O bazuca explodiu meu. Nossa senhora, Fred! O cara saiu, mano. Uh! Ah, cheio! Tem que pegar o colete lá atrás. Uh! Corre, mano! Corre, mano! Corre, mano! Corre, mano! Corre, mano! Nem sabia o cara de bazuca estava vivo ainda. É outro cara, eu acho que é aquele. Eu acho que sim. Parou. Parou. Você arrancou a arma dele. Tirou do dique! Você atirou na mão dele, ele perdeu a arma. Depois você atirou no dique. Aí ele tirou do dique. No pau dele. Oh, shit! Stretch your ass! Não por aí. Do outro lado. Aí, ó. Por aí, ó. Você vê que ele se matou? Não. Ó! Boa! Tem outro. Ali, ó, ali, ó. Deve ser ele ou de bazuca. Não é. Não é? É as lavanguinhas do cantador aí. That shit, boy! That shit! Pronto, é só ele lá. Pra você pegar o colete e o negócio. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Acho que se apertar o... Ah, não. Ô, sacanagem, sai daí, mano. Sai do botão. Para, sai do botão, velho. Tem outro aí do lado, hein. Esse é doce. Tá, agora eu tô me escondindo. Agora tá se escondendo, fazendo tiroteio normal, como se fosse um filme de ação. Ô. Bruce Willis. Ô, para! Tá, pra onde eu vou agora? Ô, pra... O James Bond, que é o James Bond mesmo, ele não se esconde muito nas paredes, né? Não. Ele é mó fanfarra. Ele vai no tiroteio. Por isso que você é sempre mó. Você tenta imitar o James Bond. Claro. É o sonho de todo mundo imitar o James Bond. Só besteira. No próximo episódio de Cartier, tu será? Imitação de James Bond. Imitação de James Bond. Eu termino do nada. Sim.